Para saber um pouquinho mais do H2 Rewards, o programa de recompensas do H2 Club, nós falamos com os maiores interessados, os jogadores. Igor, você que é um jogador que adora, super frequenta o H2 Club, o que você achou desse cartão Fidelidade H2 Rewards? Ficou muito bom para o jogador, além dos prêmios, tem viagem, tem um monte de coisa, eu achei bem legal, cheguei e fiz, já joguei umas 5 horas, já ganhei bastante ponto hoje. É legal, para a gente que está aqui vai ter benefício, vai ter alguns prêmios. Vocês já vinham para cá, já tinham outros benefícios, mas agora pode ganhar até de repente um buy-in para um grande torneio, só pelo fato de você vir aqui jogar, é bom, né? Bom, 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 bom. Gostei, gostei da inovação, gostei. Você já pegou o seu cartão, já se credenciou, registrou, achou tudo muito fácil? Fácil, fácil, super fácil. Só internet, mandar as coisinhas, tudo fácil, tudo fácil. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Tchau, tchau.